No programa de hoje, nós já vamos mostrar, nós temos as imagens. A gente tem falado aqui no primeiro clique sobre essa onda de furtos, assaltos e arrombamentos. E olha, sabe quem foi o alvo desta vez? O DITRAN, o prédio do DITRAN no município de Tijucas. Dá pra acreditar? Mostra as imagens aí. Olha, é até engraçado, tá? Aí vocês vão ver a imagem no momento em que o criminoso saía da sede do DITRAN, depois de terem arrombado, depois de ter arrombado, olha a polícia. A polícia passa e flagra exatamente o momento em que o cidadão está saindo. Essa imagem foi enviada pra nossa equipe, chama bastante atenção. Vou até pedir pra produção repetir essa imagem aí. Chama bastante atenção porque o bandido entrou na sede do DITRAN, cometeu o furto, o arrombamento depois do furto, saía com os objetos na mão e deu de cara com uma viatura da polícia. E sabe o que aconteceu? Nada. A polícia simplesmente passou reto, deixou aí o bandido fugir. É claro que aí você vai me perguntar, mas a polícia tem bola de cristal? Não, mas ele está com objetos na mão, olha lá. Saindo com os objetos na mão, passa a viatura da polícia e infelizmente os policiais que estavam de plantão não conseguiram identificar ou conseguiram entender que este era um criminoso. mas infelizmente gente, infelizmente em situações como esta, a polícia tem que abordar e tem, a gente sabe que policiais são preparados pra ter olhos pra todos os lados, ah, aconteceu tal coisa, já tem que olhar toda a situação. A gente como cidadão, a gente não tem essa percepção tão grande quanto os policiais que são treinados pra isso. Se é um cidadão de bem, que às vezes tá saindo da sua residência, tá passando pela rua e se depara com uma situação como essa, é aceitável, mas os policiais são treinados. Aí é uma situação bastante complicada. Mostra as fotos pra gente, produção, como é que ficou aí, depois do arrombamento, a sede do DITRAN do município de Tijucas. Aí vocês vão acompanhar as imagens, a produção não tem. Tenta recuperar aí, produção, essas imagens, enquanto ali, ó. Aí essa imagem ficou bem melhor agora, mostra o momento que a viatura passava, e aí o criminoso acabou fugindo. A produção tá tentando recuperar aí, produção. Isso, mostra aí. Essa é a imagem que, infelizmente, a polícia passou e não conseguiu identificar este suspeito. Mas, tudo certo, depois a gente mostra estas imagens aí. Vamos falar de...